Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Juventus X Salernitana Saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano neste domingo. A Juventus recebe a Salernitana em casa pela trigésima rodada do Campeonato Italiano. A velha senhora volta a campo para se recuperar da eliminação para o Villarreal na Champions League. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para as 11 horas. Força total! Não vou deixar de escalar contra a Salernitana nenhum jogador que esteja a um cartão amarelo da suspensão, por termos a Inter pela frente. Amanhã, colocarei em campo a equipe mais forte e pensarei na Inter quando for a hora, especialmente porque todos os jogadores, exceto aqueles com lesões de longa duração, estarão disponíveis novamente após a pausa internacional, disse Alegre, treinador da Juventus. Veja a tabela do Campeonato Italiano de olho no G4. A Juventus é a quarta colocada no Campeonato Italiano, mas está atrás de Inter de Milão. Milan e Napoli na disputa pelo título. Em casa, a equipe busca uma vitória para se recuperar da eliminação na Champions League e se manter no G4. Ficha técnica Juventus X Salernitana data e horário. 20 de março de 2022, às 11 horas local, Juventus Stadium, em Turim, Ita, onde assistir, ESPN Star Plus. Prováveis escalações Juventus, técnico, Massimiliano Alegre, Sesni, Danilo, Xelini, Nini, Rugani, Dilicte e Pelegrini, Arthur, Rabiu e Bernadeschi, Dybala, Morata e Vlaovic. Salernitana, técnico, David Nicola, Cepé, Draguzin, Strander e Guionber, Radovanovic, Edson, Koulibaly, Verdi e Ribéry, Moussa e Bonazoli. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus mais corpo de modelo russa que chamou Putin de psicopata. É achado em mala, mas quais são os países mais felizes do mundo? Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos. Mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. E ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Mas agência do Estados Unidos alerta.